Namastê, Ayurveda, Yoga e de outros de uma forma como você nunca viu antes. Senta, aproveita, que lá vem história. Namastê. Então a gente agora vai fazer esse mantra. Só que antes da gente começar a repetir, eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre o que se trata esse mantra. Porque ele tem muito a ver com o de outros. Certo? Então vocês podem anotar aí, dado que o nosso amigo Shiva está aqui patrocinando a nossa, digamos assim, experiência. Então, Triambakam é um dos nomes que se refere a Shiva. Então Triambakam significa três. E Yambakam significa olhos. Então Triambakam é a forma de Shiva, onde o terceiro olho está desperto. E esse é o terceiro olho que é capaz de enxergar com consciência. É a nossa mente, é a nossa visão espiritual. É a nossa capacidade de enxergar que na matéria existe espírito. Existe alma. Ok? Então essa é a forma que você enxerga a vida a partir de um olhar espiritualista. Ok? Você está com o teu terceiro olho aberto. Ok? Yajamahe aqui significa que a gente presta reverência. A gente faz esse mantra. A gente reverencia Triambakam. Ok? Yajamahe. Ok? Sugandim. Então Sugandim se refere a uma fragrância, a uma suave exuberância da vida. Como uma flor que tem um aroma. Não é um perfume no sentido denso da coisa. É só. Ele traz uma capacidade da nossa mente ter espaço. Ok? Então é aquele ambiente onde você entra no tempo, ele tem exatamente um cheiro de incenso aqui e ali. Mas o Sugandim não é o cheiro de incenso de uma maneira definida. É essa capacidade desse cheiro espiritual abrir a consciência. Então eventualmente as pessoas estão fazendo Arad, estão fazendo Pud, estão fazendo o que for. E o que está queimando ali não é só aquela matéria. Ele também está queimando, digamos assim, a nossa identificação com a matéria. Ele está ajudando a gente a abrir espaço na nossa mente. Ok? Tudo bem aqui? Om Triambakam Yajamahe Sugandim. Aí vem. Pushtivardanam. Ok? Então essa parte, Pushtivardanam é uma figura paternal e é uma figura que tem a capacidade de fazer com que a gente transite de um lugar para o outro. Ele é a deidade da Nakshatra 27. E é a capacidade de a gente conectar mundos. Então, Pushtivardanam. É essa capacidade de a gente crescer e se conectar ao mundo espiritual através da nossa vivência, da clareza, da nossa mente de que a matéria é só um, digamos assim, invólucro do espírito e pela prática no dia a dia de se transformar isso numa verdade, não exatamente de um conceito que você pegou, anotou no teu papel e falou, ah, agora eu já sei do que ele está falando. É você sentar e, de alguma maneira, isso gerar uma certa diferença na forma como você está se sentindo. Ok? Como é a diferença na nossa cultura quando você vai num show de rock e esse show de rock de alguma maneira mexe contigo. Sabe essa história do, nossa, aquilo mexeu comigo. Então, esse Sugandim está mexendo contigo. Certo? Então, não é só uma experiência religiosa externa. Ele é também uma experiência espiritual interna. Onde, eventualmente, você pode estar cantando esse mantra só na tua mente. Isso já está fazendo uma grande diferença como você está sentindo o fluxo de prana dentro de você. Ok? Até aqui tudo bem? Urvaruka mi va bandana. De novo. Urvaruka mi va bandana. Então, essa parte do Urvaruka tem uma ideia de dor, sofrimento, doença e etc. Seja aquilo realizado pelos nossos comportamentos, seja aquilo realizado pelos nossos pensamentos, seja aquilo realizado pela nossa fala. Então, são todos os hábitos que a gente, digamos assim, faz que adoecem a gente. Que, basicamente, envolve o cuidado com as nossas ações externas, com a nossa fala e com os nossos pensamentos. Então, de novo, até aqui. Ondri am bakam, yadjama rei. Eu presto a minha reverência, eu levo a minha consciência, aquele que tem consciência plena de que a matéria, ela não é uma coisa final. Ela é um invólucro do divino. Sugandim. Como é que eu faço isso? A cada dia eu pratico. E eu vivencio essa experiência de estar, digamos assim, nos braços do divino. Inebriado pela presença do divino. Pusti varadanam. Essa frequência, ela me ajuda a transitar desse mundo mais denso, para um mundo mais espiritual. Ela me ajuda a ter mais clareza de que existe um plano de existência além do plano material. Ele é um guia. Urvaruka meva bandanam. Urvaruka meva. Isso me ajuda a ter mais consciência dos meus atos que me geram dor, sofrimento, etc. Quais são esses atos? Ou através das palavras, ou através das ações, ou através dos pensamentos. Todos eles são relativamente iguais. Então, bandanam significa aquilo que restringe, aquilo que faz você se sentir menor, que faz você se sentir pequeno, que faz você se sentir frágil, que faz você se sentir fraco, que faz você se sentir doente. Então, urvaruka meva bandanam. Eu percebo que os meus atos, as minhas ações, as minhas palavras, os meus pensamentos, quando elas não são feitas de uma maneira adequada, elas me afastam do divino. Ela é a causa do meu afastamento do divino. Então, o que a gente tem de entendimento até aqui? Ó Triambakam. Você que é uma pessoa plenamente esclarecida. Você que é um yogi completo. Você que consegue enxergar a vida como uma manifestação da espiritualidade, não fica preso à concepção de que aquilo é a realidade final. Um triambakam, minha jamahé. Eu presto aqui minhas reverências. E eu pratico no meu dia a dia um sada, uma prática espiritual, que me permita ter isso vivencial dentro de mim. E não só como um conceito onde eu estudei e achei legal. Eu percebo que eu, de alguma forma, preciso um pouco de ajuda. De um guia, de uma pessoa que me ajude a estabelecer uma ponte de conexão com esse ambiente. E que eu consiga vivenciar isso, não só pelos meus próprios méritos, mas porque eu reconheço que, de alguma forma, Deus está convosco. Certo? Existe a presença do divino aqui. E essa presença do divino, ela é invocada, ela é bem-vinda, que ela possa se manifestar. Para que a gente possa ter essa vivência. Não porque a gente fez 5 mil anos de asana de uma perna só, etc. Mas porque a gente entende que isso também faz parte de uma relação entre o mundo tenso, do que a gente está fazendo, e o mundo sutil, que normalmente a gente não está muito voltado a ele. Então a gente, digamos assim, invoca essa energia para que a gente não fique preso a comportamentos de ação, de fala e de pensamentos que transformam a nossa vida em algo extremamente denso e isolado da espiritualidade. E que faça com que a gente se sinta reconectado com a nossa vida suprema, supremo, no sentido do divino. Mriti or mukshi, aman mritat. Então, mriti or mukshi. Mriti significa morte. Aquilo que acaba. Mriti or mukshi. Que eu possa me libertar da morte. Que eu possa me libertar da morte, não necessariamente no sentido desse corpo se transformar em algo imortal, mas que eu possa me libertar da morte no sentido da identificação com a matéria que morre. Eu possa novamente voltar a me identificar com a alma que é imortal. Mriti or mukshi, aman mritat. Que o néctar da existência, que a capacidade da gente passar pelos padecimentos seja alcançado através dessa prática. Esse aman mritat está relacionado a a gente não está vivendo a mrit, a gente está vivendo a mrit. Ou seja, a gente está vivendo a não-morte, não porque o nosso corpo parou de morrer, mas é porque a gente parou de morrer no sentido do corpo da coisa. O que isso significa? A gente entende que o nosso corpo é uma roupa, que no momento que a gente põe ela para lavar, o mundo não acabou. A gente entende que esse corpo é uma casa que a nossa alma está abrigando aqui, mas no momento em que, digamos assim, o divino botar essa roupa para lavar, isso não vai ter um problema, daqui a pouco vai ter uma outra roupa. E você está cada vez mais com a sua consciência sendo, digamos assim, refinada, para que essa percepção se transforme em uma vivência, e essa vivência se transforme em uma realidade, e essa realidade seja o absoluto, que é, digamos, a iluminação ou qualquer coisa assim. Ok? Então, conhecendo um pouco desse significado, fica um pouco mais fácil escutar isso que a gente está falando. Deixa ser só um sânscrito, tudo bem, que o sânscrito, per se, tem a tua validade. Mas a gente, se vocês quiserem cantar um pouquinho agora também, pegando um pouco desse sentido, ajude. Om Priyambakam Yajamahe Om Priyambakam Yajamahe Sugandim Pushtivardhanam Sugrandim Pushtivandhanam Urvarukami Vabandhanam Urvarukami Vabandhanam Urvarukami Vabandhanam Rityor Mokshi Yamam Ritate Rityor Mokshi Yamam Ritate Rityor Mokshi Yamam Ritate Isso. Então, ao longo do tempo, vai ficar viável de guardar isso. Mas, assim, num primeiro momento, procura focar na experiência de estar presente. Porque esse mantra é, digamos, considerado Maham Rit Unjai Mantra Só falar o nome dele já é um desafio. Maham Rit Unjai Mantra Maham Rit Unjai Mantra É aquele que te dá a capacidade de vencer sobre a morte. Não, não vencer a morte no sentido físico, material, mas vencer a morte no sentido da identificação que a gente é esse corpo e que a gente é essa coisa que vai morrer em algum momento. Ok? Bom, eu vou fazer esse mantra um pouquinho e vocês podem ou fechar os olhos e acompanhar eles pela vivência ou ficar balbuciando ou ficar cantando o que vocês preferirem, tá? Mas, se vocês quiserem gravar o áudio disso com um áudio novo só pra depois ficar escutando de repente pode ajudar também. cursosayorveda.com Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê.